Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu trouxe uma função muito legal que o YouTube acabou de lançar. A partir de agora você pode programar a estreia de um vídeo no YouTube. Muita gente confundiu, até pensou que eu estava ao vivo ontem quando eu programei o vídeo, mas não. É a nova função de estreia do YouTube. Sabe o que eu achei mais legal? É a função de você poder interagir antes do vídeo entrar no ar. Por exemplo, se eu quiser marcar o vídeo para 8 da noite e enviar o vídeo agora, ele já cria uma página onde você pode, sabe, interagir como se fosse uma live. E o melhor de tudo é que depois que o vídeo estreia, no horário marcado, o bate-papo continua lá. Uma repetição ao vivo do bate-papo. Isso também resolve um outro probleminha, pelo menos para mim, que é a questão de notificação. Porque você pode ir lá e definir um lembrete para poder o vídeo assim que ficar online, assim que estrear, você receber de fato aí a notificação, né? Quer ver como funciona? Olha, eu vou dividir esse vídeo em duas etapas. Primeiro para você que é criador de conteúdo, e em seguida para você que assiste os vídeos aqui no YouTube. Então fica aí, tá? Presta atenção comigo, ó. Olha, você que é YouTuber, né? Você que é criador de conteúdo, na hora de enviar um vídeo, dá uma olhadinha aqui comigo na tela. Você acessa essa página aqui, né? Você vai selecionar o vídeo programado, tá? Você tem a opção público, a opção privada, mas você vai selecionar programado. Eu vou pegar um vídeo aqui, ó. E vou pôr aqui como programado. Olha aqui ao lado o que apareceu para mim. A função de estreia. Ó, o ideal é você primeiro enviar o vídeo, criar a thumbnail, né? E depois tocar aqui, ó. Marcar essa opçãozinha de estreia. Depois que você marca, já é criada uma página. Não adianta você estar marcando e desmarcando, tá? Se o vídeo já tiver sido enviado, você não pode retornar. Mas olha só. Eu até marquei aqui como estreia, né? E salvei no botãozinho em cima. Eu devia ter feito isso no final, né? Fica a dica aí para você. Você faz isso no final depois que criar a thumbnail, né? Eu nem sei qual a thumb que vocês viram inicialmente. Mas tudo bem. Vou selecionar um horário. Marcar tudo certinho aqui. Fazer toda a configuração do vídeo. E aguardar apenas ele ser enviado. Porque a página vai ser criada. Você que assiste os vídeos já pode interagir com o conteúdo. Eu vou mostrar como funciona, tá? Olha só. Cliquei em salvar. É só esperar o envio, né? Sabe o que é legal também? Que você pode conversar com as pessoas enquanto elas estão aguardando. Conversar com os outros espectadores. Você pode definir o lembrete. Pode comentar. E sim, ó. Já vou responder algumas perguntas. Enquanto eu vou mostrando na função para você. Jefferson, as visualizações da pré-estreia, né? Serão contadas para o vídeo quando ele estreia? Ah, sim. As visualizações serão transferidas. Então, ó. É bem legal. Porque sim, depois que o vídeo estreia, ele fica como um vídeo normal em seu conteúdo. Olha só. Nesse momento, eu estou apenas aguardando o processamento do vídeo. Assim que o vídeo for processado, a página de estreia é criada, tá? Tá tudo automático. Você só precisa realmente aguardar. Vamos aguardar aqui, ó. Acabou de ser enviado. É que você precisa fazer agora nada, né? Tá tudo configurado. Ele já está disponível. E eu vou mostrar agora para você como é que ele aparece. Ó, tem uma diferença visual entre os vídeos que estão ao vivo, né? E os vídeos de estreia. Há um selo para diferenciar eles. Então, ó. Não dá para confundir, hein, gente? Quando você vê esse nomezinho aí de estreia, não quer dizer que é uma live. Apenas o vídeo foi programado para poder você aguardar a estreia. E é uma maneira melhor de você acompanhar enquanto vai interagindo com a galera. Bom, faltou criar a thumbnail. Então, eu vou criar a thumbnail bem rapidinho aqui na tela, né? Porque, ó. Não sei qual foi a thumbnail que vocês viram, sério. Aqui o processo bem rapidinho. Criando a thumbnail. Eu vou pôr no ar. E acessar daqui para ver como é que ficou. Vamos lá, não é? Vamos lá, vamos abrir aqui a URL do vídeo, né? Para ver como é que fica, enfim, essa estreia. Ó, estou bem curioso aqui, tão quanto vocês, ó. Mas abrindo aqui a estreia, olha o que acontece aqui do lado. Sim, um bate-papo é criado, assim como nos vídeos ao vivo. Mas, ó, tem um lembretezinho aqui embaixo falando que é estreia, hein? Vocês podem clicar e marcar o lembrete, né? Porque aí você será notificado assim que o vídeo estiver no ar. Bem legal. Além do bate-papo aí para ir conversando com a galera, tirando dúvidas. Claro, o criador pode interagir com vocês. Eu mesmo conversei com alguns de vocês que estavam online. Olha, eu fiz a mesma coisa nesse vídeo, né? Eu acho que você viu a estreia, a pré-estreia desse vídeo que você está assistindo. E depois, Jefferson, o que é que acontece, ó? No seu dashboard normal, você que é criador, você pode acessar. As pessoas que estiverem assistindo também poderão acessar o vídeo. Olha só. E aqui em cima tem a opçãozinha de você rever o bate-papo pré-estreia. Não é legal? Então, vão comentando, né, gente? Aproveita aí a pré-estreia, deixa seus comentários, que sim, as pessoas poderão rever os comentários publicados. E, claro, você como produtor de conteúdo pode moderar isso aqui e, se necessário, remover aqueles comentários impróprios. Eu espero que você tenha curtido a dica, né? Eu vou fazer o seguinte, para ficar melhor, vou deixar um link aqui nos comentários fixos no primeiro. se aproveita e comenta, né, gente? Deixa o like também aí no vídeo. Também vou deixar na descrição uma página oficial do YouTube explicando direitinho como funciona essa pré-estreia. Se você tiver alguma dúvida, você também pode deixar aqui nos comentários. E a gente se vê, como sempre, no vídeo de amanhã. Até logo, então. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.